Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e a rapaziada do Samba Certo. Eu costumo dizer nos depoimentos que eu dou, que sempre para mim, todas as gravações que eu faço, sempre como um ator, uma atriz, que sempre quando vai fazer uma peça, dá um frio na barriga. E para mim, não importa se o grupo é pequeno, é grande, sempre para mim é o primeiro filho que está nascendo. Dizer para vocês muito obrigado aí, dizer que é o seguinte, domingo, eu acabei de chegar agora de viagem, estava comidas com o Belo, e todo mundo com as suas famílias aí, eu estou aqui, me dar essa moral para a rapaziada aqui, tá bom? Muito obrigado e vocês não se esqueçam de uma coisa, sempre companheirismo, humildade, simplicidade, sem perna e companheirismo, tá bom rapaziada? Que Deus ilumine o caminho de vocês aí, tá? Um beijo, Gonzales. Fui.